Fala pessoal, o GM Evandro Barbosa aqui e hoje nós vamos para o episódio 78 da série O desafio de 800 a 2.500 de rating no lichess.org Pessoal, nosso rating agora ele é de 292 de rating Então bem próximo aí da faixa dos 2.200 de rating Vamos ver se a gente consegue passar aí nesse episódio de hoje, beleza? Como vocês têm visto aqui nos últimos episódios O que tem pegado mais para os adversários aqui Para galera que está nessa faixa de rating é essa questão da estratégia Muitas vezes nas partidas acaba que meus adversários passam ali da fase da abertura normal Só que eles começam a ser dominados estrategicamente Então galera que está querendo subir nessa faixa Então especialmente assim, galera, passou de 2.000 de rating Focar bastante na parte da estratégia Que é o que acaba fazendo mais diferença Aqui nessas partidas desses ratings mais altos aqui Bom, bora começar aqui então Bora começar o episódio de hoje Vou colocar aqui para jogar a primeira partida Então beleza, primeira estamos de brancas E vamos lá, vamos jogar um peão-dama E aqui meu adversário jogou c5 direto Então já não dá para jogar as posições do sistema London Eu vou ter que jogar com d5 aqui E o que acontece? Nessa posição eu tenho uma vantagem de espaço já Graças ao meu peão aqui de d5 E eu vou aproveitar para ficar com o centro Isso aqui acaba levando para uma posição de uma perk A gente está jogando aqui uma espécie de uma defesa perk Contra uma defesa perk Esse lance aqui incomoda um pouco esse check Que acaba desorganizando um pouco as peças dele Vou jogar a4 para não ter a6 e b5 Agora eu posso rocar Bom, e agora tudo bem Ele pode jogar a6, eu volto o bispo Só que ele está com as peças um pouco desorganizadas Esse cavalo em d7 na casa do cavalo de b8 Bom, ele quer trocar peças No geral eu vou evitar trocas Então o cavalo d2 é um candidato Só que aqui eu também posso considerar tomar Bispo tome e bispo h6 Para já trocar o bispo de casas pretas Gostei dessa ideia Porque ele não tem torre 8 Então ele vai ter que voltar o bispo para g7 Eu vou trocar Ok, eu troquei algumas peças Como eu disse, nesse tipo de posição O ideal é evitar trocas Bom, agora Isso eu não estava esperando Certificou a qualidade aqui Vamos tomar essa qualidade Ele tem um bispo de casas pretas aqui Mas eu não acho que ele tenha Compensação suficiente Ele vai tentar um dama h6 Agora Posso jogar com g3 Esse bispo h3 torre 1 É, e não é suficiente a compensação aqui Mas foi uma ideia interessante dele Ele jogou de uma maneira bem dinâmica aqui a posição Vou jogar dama c1 Tentando simplificar Tentando trocar as damas Provavelmente ele não vai Não vai trocar, né? Só que agora eu tenho uma casa Um pouco melhor para colocar a minha dama Só estou vendo se Não tem alguma outra ideia Beleza, vou jogar dama d2 E assim, apesar de ter qualidade a mais É uma posição que Precisa de técnica aqui, né? Porque ele Esse bispo aqui É muito forte Esse bispo dele Vou jogar aqui Cavalo d1 Que a minha ideia é c3 Expulsar esse bispo daqui E melhorar o cavalo Com cavalo e3 Cavalo c4 No caso de bispo b2 Eu posso jogar torre b1 E tacar aí no peão de b7 Aparentemente é uma boa ideia É uma ideia típica da Da Benone Dessas posições da Prick também Quando eu falo assim, pessoal Que é uma ideia típica É porque eu já vi em alguma partida Uma ideia semelhante, tá? Então, por isso que conhecer partidas Nas posições que você joga Ajuda muito, né? Quando chega as posições do meio-jogo Apesar de ser uma posição diferente Acaba tendo ideias aqui De como jogar, né? Jogar cavalo e3 Pra melhorar o cavalo, né? Aquela ideia de levar o cavalo pra c4 Vai tentar Os truques aqui, né? Tentar criar algum tipo de contra-jogo aqui E agora A5 é um lance que eu acho Pode ser bom Fixar esse peão aqui em b7 Vou ter que ir bem aos pouquinhos aqui Nessa posição Ele pode jogar um cavalo e5 E aí eu não sei se vou jogar com f4 ou não É um lance que abre muito, né? Mas Vamos lá, vamos de f4 E agora Eu vou tomar em g4 De bispo E cavalo c4 Sim, minhas casas brancas ficaram muito fracas aqui Depois dessa troca Se por acaso ele consegue ativar os bispos em algum momento Eu vou ter problemas aqui Tá cheio de debilidades no meu rei Só que eu tô com uma qualidade a mais Meu cavalo tá muito bem E5 tá chegando Minha c5 é uma peça Não é claro que ele vai conseguir colocar esses bispos em jogo, né? E aqui e5 Tá ganhando, né? Aqui eu ganhei uma peça já É, o bispo tá sem casa E aí Acho que vamos passar os 2.200 aqui Finalmente, hein? Vamos lá Tomar de peão E aí Não tem mais Nenhum tipo de truque aqui, né? Bom Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai seguir jogando Nessa posição? Mas é isso, né? Como eu tava falando Parte de estratégia Né? Porque essa partida aqui Foi muito essa questão de estratégia mesmo, né? Não teve nada tático assim Tudo bem A Libis paga 6 Ele ia ficar Mal, né? Como é que é? Essa adversária deixou a partida É... Ah, tá Então em 30 segundos Eu vou ganhar aqui, né? E a questão que eu ia dizer aqui É que não teve nada tático assim, né? Ele sacrificou aquela qualidade Porque ele já ia ficar um pouquinho Pior, né? Trocando o bispo de casas pretas Ele não quis trocar o bispo Mas... Normalmente, assim Foi dominado Estratégicamente aqui, né? Eu tava com problemas ali A manobra a cavalo D1 Foi interessante também, né? Ah, o cara voltou, assim No último segundo ali Voltou, mas caiu de novo Acho que ele tá com problemas de conexão ali, né? Bom, vamos lá, então Não passamos 2.200, hein? Falta 2 pontos ainda É... No Lee Chess É bem diferente do Do Chess.com, né? Pra quem joga nos dois sites Depois comenta aí O que vocês acham Mas eu acho que a variação de rating aqui Ela é menor, né? No Chess.com Quando eu jogo um adversário Do mesmo rating Como esse Deveria subir pelo menos 8 pontos, né? Aqui tá... Tá indo bem mais lento Do que lá no Chess.com Pra subir Vamos lá pra próxima partida, então Meu adversário tem 2.100 de rating Agora, eu acho que se ganhar Passamos aí os 2.200 Não, abertou a partida Vamos pra próxima, então Agora sim De pretas E vamos jogar aqui Um gambito da dama recusado Adversário jogando bem rápido aqui Os primeiros lances, né? Jogar agora bis P7 Ele tá jogando uma posição muito clássica Que é essa posição do... Da variante das trocas Do gambito da dama recusado E quando ele joga um cavalo pra F3 Isso significa que ele quer jogar os planos Do ataque da minoria, né? Então provavelmente ele vai preparar aqui Vou jogar um dama C2 Cavalo F8 E agora torre B1 pra B4, né? É Então esse é um plano muito comum mesmo Se você vai jogar esse tipo de posição Você tem que estar preparado contra isso, né? E aqui deixa eu ver como que eu vou jogar essa posição Tem vários planos pro preto, né? Eu vou jogar com bispo D6 Essa é uma ideia Que eu vi numa partida do... Acho que era do Ivan Schuch Contra o Bruzon Que joga esse bispo D6 E agora bispo G4 Que a ideia é jogar bispo H5 e bispo G6 Pra trocar o bispo, né? E agora quando bispo H5 Além da ideia estratégica de trocar o bispo Eu tenho uma ideia tática Que ele caiu aqui, né? Que é bispo por H2 Se ele tomasse, tinha cavalo G4 Seguido de dama por G5 Essa era a minha ideia Bom, vamos ver como jogar agora, né? Que ele ganhou o peão Vamos voltar aqui então esse bispo Voltar pra C7 Que deixa a possibilidade de jogar um... Um dama D6 em algumas posições Agora ele jogou o cavalo A4 Tocando aqui em C6 Tinha que passar essa dama aqui, né? Ele tá ameaçando tomar em C6 Eu tô pensando em alguma forma de ignorar isso Se H6 Bispo toma damatoma Se bispo H4 e G5 Bispo G3 troca Torre por E3 Um pouco arriscado isso, né? Pode ser Jogar H6 Esse Esse E esse Ele pode tomar em C6 Mas tá caindo em D3 também Também ação tomar em G3 Ó, dama por C6 Torre por D3 Se ele tomar em F6 Caio em D2 Não, aqui ele tá perdendo uma peça, né? Torre D3 Se dar no F6 eu troco É Tomar em D3 agora Tem um Torre C8 intermediário Ou posso tomar direto em D2, né? Torre C8 Esse aqui tá bom, né? Vou jogar esse Vou jogar esse Vou jogar esse intermediário aqui Torre C8 Porque ele tem que ficar defendendo F6 Ele vai ter que jogar tipo um dama A6 E aí eu tomo em D2 E aí eu tomo em D2 Quando eu tomar em H6 Ele toca no Bispo Eu posso jogar Bispo G6 Daí Atacando a Torre de B1 E com a ideia de Bispo E4 também E aí minha Torre já tá em jogo, né? É Agora eu tomo em D2 Deixa eu tomar em H6 Eu jogo Bispo G6 Ataquei a Torre de B1 Esqueceu que eu ataquei a Torre, né? Ele tem algum truque aqui? Não, né? É Tomei Tá defendido a F6, né? Não tem nenhuma ameaça aqui Bom, e agora Vamos tomar em D4 até Também não tá ameaçando nada aqui ele Se ele tomar em B1 agora Tá caindo em C5, né? Tá defendido em H7 Meu cavalo defende Bom, agora eu vou dar um check Vou voltar meu Bispo pra G6 Consolidando toda a posição Temos aí Torre Peça A mais Agora esse cavalo tá pendurado também Esse lance me assustou aqui Esse lance me assustou Por um momento aqui Mas eu posso jogar D4, né? D4 O cavalo tá no ar Quando tirar o cavalo Eu jogo 2C1 E aí ele tá levando mate, né? Tem umas ideias de dama E5 aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou tomar aqui em C5 E agora eu faço tipo um dama F6 Tem tanta peça a mais Que eu posso Jogar isso e simplificar, né? E agora a torre dele tá presa Eu jogo um rei G7 D3 D2 É muita peça a mais aqui Pra ele seguir jogando, né? 2C2 É, e agora Jogar bis P4 Ameacei mate em 2, né? Doe por G2 Dama F1 E aí ele vai abandonar aqui Não tem como jogar essa posição Bom, essa ideia que eu joguei aqui É uma ideia muito legal mesmo É uma ideia muito interessante Jogar no gambito a dama recusada Inclusive quem joga esse tipo de posição Revisa essa partida É, tenta buscar essa partida que eu falei também Se não me engano é É Ivanchuk Brusson Que jogou exatamente essa posição E é o plano clássico aqui Do ataque da minoria Jogando com torre B1, né? E aí A5 é importante Porque aí tem que jogar A3 pra B4 E agora bispo D6 E quando ele faz B4 Já não é tão fácil fazer o B5 Porque o pinhão de A3 fica no ar Em muitas posições Essa é uma das ideias de ter feito o A5, né? Então não é pra tomar em B4 Você mantém ali a tensão E agora que vem toda a ideia Que é bispo G4 Com a ideia de bispo H5, bispo G6 Pra resolver o problema do bispo Que é a pior peça das pretas Nesse tipo de posição É que o bispo fica sempre passivo E aí depois de cavalo D2 Bispo H5 Eu faço a minha ideia de trocar o bispo E ainda ameaço um golpe tático Então ele tem que jogar aqui H3 Aí ele jogou B5 rápido Já levou bispo H2 Se tomar Tá levando o cavalo G4 check O tema é que o bispo tá no ar E aí depois ele jogou esse cavalo A4 Que, bom, parece fazer sentido, né? Ele ataca C6 Que é a debilidade Só que eu joguei aqui o mais direto, né? H6, G5 E cai mais um peão E aqui, assim, Dama C6 perde, né? Ele perde uma peça Ele tinha que buscar algum outro lance aqui Pra seguir jogando Talvez Mas a posição é muito difícil Eu tô tomando mais um peão aqui É, ele tá perdido, né? Assim, objetivamente Eu acho que ele tá perdido Mas meu rei tá aberto Pra um ping E tem jogo ainda, né? A partida de blitz Dá pra seguir jogando com certeza aqui, né? Cavalo C5, talvez E vai dando lances, né? Porque, apesar de O branco tá perdido, né? A posição Segue tendo jogo aqui Mas aí ele pendurou a peça E aí foi só consolidar a posição Não levar nenhum golpe, né? E aí acabou a partida Mas partidas bem interessantes aqui também Então conseguindo usar algumas ideias aqui Como essa Que foi uma ideia muito legal E, novamente, né? A questão de dominar Essa transição Da abertura pro meio-jogo Isso é muito importante Pra quem tá querendo subir Pra quem tá querendo evoluir Que aí vocês conhecem as ideias Sabe quais peças trocar Quais culturas fazer Aqui nas minhas partidas Vocês podem ver Que faz total diferença Esse conhecimento das posições, né? Mas então é isso aí, pessoal Se vocês aprenderam mais com esse episódio Aproveita pra deixar um like Aqui no vídeo E deixa também nos comentários O que você achou, beleza? Vamos encerrando por aqui E até a próxima E aí E aí Obrigado.